E quando eu passo por você É diferente o que não muda Consegue explicar Será que ainda vai demorar Pra você admitir que existiu entre nós Por quanto tempo você se espera Confesso que não, então vem e comprou Mas eu não posso esconder Pra quebrar esse silêncio Vou dizer você não sai do meu pensamento Hey, o amor está em jogo Alguém tem que ceder antes que seja tarde Hey, então pare de brincar com o sentimento Antes que ele ache que você Então vem me dizer O que é tão difícil Vamos até o fim Acabe logo com isso O que você quer de mim Também quero de você Não demare por quê O amor está em jogo O amor está em jogo Antes que ele ache que você Então vem me dizer O que é tão difícil Vamos até o fim Acabe logo com isso O que você quer de mim Também quero de você Não demare por quê O que você quer de mim